Olá, crianças lindas! Tudo bem com vocês? Muito bem! Hoje a tia Lúcia vai falar sobre o nosso projeto Saúde Vegetal. Isso mesmo! A nossa escola tem como tema para este ano Saúde Vegetal. E se é Saúde Vegetal, são vegetais muito saudáveis e ótimos para a nossa saúde. Um deles é o feijão. Estão vendo aqui? Sim! Olha só que lindo! A tia Lúcia plantou o feijãozinho aqui no copo e ele brotou e nasceu esse lindo pé de feijão. Sim, isso mesmo! Aquele feijãozinho que a gente come na hora do almoço com arroz, carninha, legumes e é muito gostoso. Isso mesmo! Esse pé de feijão, na verdade, faz duas semanas que a tia Lúcia plantou. Olha o tamanho que ele está! E estão vendo que ele está, olha, pendendo para cá. Isso mesmo! Sabe por quê? Porque eu plantei e deixei num aparador próximo da janela onde tem a luz do sol. É! Sabe por quê? Porque os vegetais deles nascem primeiro a plantinha de onde ele vem. Isso! E a plantinha realiza o processo da fotossíntese. Isso! Onde ela vai produzir o seu próprio alimento. Isso mesmo! Então, como ele ficou com o vidro e a janela aqui, muito próximo dele, ele procurava a luz do sol. Para ele absorver esses raios solares para produzir a fotossíntese. Então, por isso, ele está pendendo, olha, para cair. Então, eu estou encostando nesse potinho de tinta para que ele fique apoiado. Tá certo? E hoje, eu vou ensinar vocês a plantarem um feijãozinho dentro do copinho e nesse copinho vai nascer um lindo pé de feijão. Tá bom? Então, vamos lá. Dentro de um saquinho que a Tia Lúcia mandou no kit, tem lá o copinho, tem algodão e tem também uns grãos de feijão. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o copinho, colocar o algodão dentro, arrumar no fundo do copinho e depois vocês vão pegar os grãos de feijão que eu também mandei. Não precisa ser todos, pode ser um cinco ou seis. E colocar dentro do copinho, tá? Aqui tem até mais. Vamos arrumar o grãozinho do feijão dentro do copinho e aí, depois disso, vocês vão molhar esse feijão com um algodãozinho. Vocês vão colocar um pouquinho de água, né? Isso, para encharcar o algodão e o feijão ficar umedecido. Ele está sentindo a aguinha nele ali, através do algodão. E todos os dias, vocês têm que colocar um pouquinho de água para umedecer esse algodãozinho, que vai umedecer o feijão, consequentemente. E aí, então, depois disso, de uns três dias, mais ou menos, dois a três dias, ele vai começar a brotar. Depois que ele começar a brotar, ele vai crescer devagarzinho e vai formar um lindo pé de feijão. Depois disso, a mamãe ou o papai ou a vovó pode tirar daqui do copinho e colocar num vasinho com terra. Ah, é isso mesmo! E aí, ele vai crescer, crescer, até nascer uma vagem, que ela é marronzinha clara, né? Bechinha. E dentro dessa vagem, vai ter os grãos de feijão, né? Aí, vocês podem tirar os grãos de feijão de dentro da vagem, a mamãe cozinhar esse feijãozinho e pôr no prato para você comer. Olha que delícia, né? Então, esse feijãozinho aqui, que a tia Lúcia plantou, tem duas semanas. Sim, duas semanas faz que eu plantei. E ele já está desse tamanho, tá? Vocês têm que cuidar muito bem do feijãozinho no copo. Não pode esquecer de pôr a água, para ele poder crescer e ficar forte, muito forte, grande. E aí, então, nascer as fagenzinhas que vão ter os grãos de feijão dentro, tá bom? Esse é o delicioso feijão que a gente come, que a mamãe cozinha e a gente come para crescer e ficar muito forte, tá bom? Mandem fotos para a tia Lúcia do seu pé de feijão. Eu quero muito ver como ficou. Eu acho que vai ficar até mais lindo do que o da tia Lúcia, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.